A batalha está começando A batalha está começando cada vez mais E vamos lá de Makoa Primeira dica que eu dou aqui galera É o escudo fixo no chão Eu boto o escudo fixo no chão Que ele me possibilita atacar e defender ao mesmo tempo Então quando eu estou no ponto Eu boto o escudo e ataco e defendo ele ao mesmo tempo Estou salgado aqui para mim Nessa primeira parte Eu morri aqui rápido Mas a galera do meu time está colaborando aí Limpando a área ali para mim Bom Então algumas dicas aí que eu dou de Makoa É que a primeira coisa É aquela carta lendária que eu estou usando Que você põe o escudo fixo no chão Makoa tem uma carta lendária que ele dá mais dano Na âncora Bota o escudo fixo no chão E tem uma que ele ganha vida adicional Eu gosto muito desse escudo fixo Nessa parte por exemplo Eu estou me defendendo e ao mesmo tempo estou atacando Eu acho isso um fundamental de Makoa Faz total diferença Outra dica que eu dou É isso que eu vou fazer agora com esse chalinho Isso eu peguei essa Essa prática no computador O cara está atacando Você joga âncora Puxa o cara para o lado Isso vai tirar a Tirar o senso de direção do cara Primeiro que ele não está esperando Que ele vai ser puxado Então quando você joga a âncora Ele joga ele para o lado Você muda a direção em que ele está Você está fazendo com que Ele perca um pouco o senso do lado que ele está Então ele demora um pouco para entender qual a direção que ele está E isso te dá uma vantagem Principalmente se você estiver naquelas Aquelas mapas tipo O mercado do peixe Ali na fase do mercado do peixe Você pode subir na beirada Vem andando e puxar alguém para o mapa E jogar para o lado Quando você jogar o cara para o lado Você joga o cara dentro da água Então com uma ganchada só Tu chamar o cara Então é bastante legal Aí você está sempre procurando Jogar o cara para o lado Outra dica que eu dou Foi isso que eu acabei de fazer de novo Com esse charlin É que quando você está atirando com uma coa O tiro dele não vai reto O tiro dele tem um certo declínio Então quanto mais distante teu oponente estiver Você tem que mirar para cima do cara Você não adianta mirar no cara e atirar Tem que mirar para cima Por exemplo A Tyra está ali Eu estou tentando atirar na altura Acima da cabeça dela Para acertar ela Viu? Outra coisa que eu uso também com uma coa Que ajuda muito É botar cura de 200 pontos por segundo Quando está no encuraçado Isso ajuda bastante Quando você está jogando sem suporte É fundamental isso Porque você bota o encuraçado E ele já está te curando Então isso vai te dar um gás ali Para a cura E quando você não está com O suporte é fundamental Você tem essa carta Essa build Outra coisa que eu quero comentar com vocês É que Não sei se vocês repararam Nessa play aí Dá para perceber Quem já joga há um tempo Já deu para sacar E na última play que eu fiz E o Sirius também deu para sacar Eu jogo em grupo Eu estou jogando com grupo assim Então às vezes o cara fala assim Ah pô ele só bota jogo que ele está ganhando Não é nem isso É porque Eu tenho um custo nas partidas assim E quando eu estou jogando Às vezes eu esqueço de gravar Por exemplo essa semana eu peguei aí uma play de Ó Nessa parte agora aqui por exemplo Aconteceu uma coisa bacana O nosso time estava ali empurrando Eu usei a Eu usei a ult para empurrar o time Eu botei a ult para jogar o time para frente ali Para matar aquela galera e poder pegar o ponto É importante você saber usar a ult Às vezes o cara está lá no meio Tem dois malucos só perto dele E ele usa a ult Procura usar a ult Quando tem muita gente aglomerada Principalmente a ult de uma coa Usar quando o teu sangue está baixo E quando o teu Tem aglomerado de pessoas Primeira coisa Porque quando você usa a ult Todo mundo corre Com medo de tomar um dano muito alto ali Porque uma coa de ult Dá um dano absurdo E outra coisa ali é que Quando você está morrendo Você usa a ult e ele enche de novo teu sangue Então isso tem uma vantagem bacana Mas como eu estava falando Eu joguei Overwatch esse final de semana Com a galera aí E eu esqueci de gravar O Overwatch estava de graça No final de semana né Então eu esqueci de gravar Bem mole ali E... Acabei não gravando E de vez em quando eu esqueço de gravar Então quando eu pego umas partidas bem legais Assim bem disputadas Que dá 3 a 4 a 3 Ou 3 a 4 Quando eu perco Mas a partida é boa Às vezes eu esqueço de gravar Então pode achar que eu vou botar umas partidas mais Mais disputadas aí no canal Partida que eu perco também Não tem problema Mas... Pode achar que vai ter mais partidas É... Mais difíceis Mais disputadas né Acho que devido a jogar em grupo Às vezes acaba facilitando um pouco Nesse ponto aí Eu acabei perdendo ele Porque... Eu fiquei mais na defensiva Fiquei mais com medo de atacar Eu estou de tanque sozinho Então eu fiquei um pouco mais rodando ele na parte fora Vocês viram que eu não peguei... Não entrei tanto no ponto com medo de morrer E no final não dei nada Acabei morrendo e perdendo o ponto Mas vai... Vai ter uma defesa aí Bem bacana agora Tá tarugando ali pra cima do... Pra cima do carrinho Esse dash do Mako é muito bom Eu boto uma... Uma... Uma carta que ele dá 250 de dano no dash Hum... O dash serve tanto pra fugir quanto pra atacar né Quando tem que correr pra frente do carrinho Me taco na frente do carrinho usando o dash também Ajuda bastante Quando você tá defendendo Uma coisa que é importante É você sempre ficar na frente do carrinho Conforme você fica na frente da carroça Ela para de andar Não adianta você defender na parte de trás da carroça Defende pela frente da carroça Defende pela frente da carroça Vai abrir o escudo Mesma coisa Abre o escudo Ali eu sei que tem gente na frente da carroça Não me preocupei Vai abrir o escudo Procura jogar um escudo assim Mais na frente da carroça Pegar uma posição sempre na frente da carroça Pra parar o andar da carroça Você vê que eu me distancio um pouquinho A carroça já andou um pouco Então sempre na frente da carroça O time dominou legal o carrinho O time tava bombando nessa partida Dominando bacana ali A defesa ali Total do carrinho O chalinho O chalinho agora na minha mão Vai ter uma jogada Que foi uma das jogadas mais bonitas Que eu já fiz no jogo Ó Peguei Catei esse chalinho aqui Ele tentou fugir Eu fui lá atrás dele Catei ele ó Por exemplo Não ficar desesperado ó Deu overtime ali Pra que que eu vou usar útil? Eu tô de útil Pra que que eu vou usar ali? Dá uma seguradinha Tá vendo? Precisa ter usado a última Dá uma seguradinha Eu tenho testado também bastante gente Agilidade no tanque Tem dado muito certo Então ultimamente Eu tenho posto agilidade em todos os tanques Eu tenho até aquela característica De andar um pouco devagar Então põe agilidade Ele vai andar bem mais rápido Durante a movimentação O que vai fazer com que você esquive Dos tiros do seu oponente Então por exemplo Eu tenho feito plays Bastante legais de Inara E de Makoa Porque os caras não conseguem me acertar Porque eu tô andando muito rápido Então investe em agilidade Que tem dado super certo comigo Então mais uma vez Como eu falei ó Fundamental da defesa De Makoa Pra mim é um encoraçado fixo no chão Você pode atacar e defender ele na boa E botar pra você recuperar a vida com um encoraçado Pô Dá pra tu levar tranquilo Não tenta me Não tenta me Não tenta me Vai atirar, não fica botando a cara. Faz igual eu fiz ainda há pouco ali. Atira, se esconde, atira, se esconde, atira, se esconde. O importante é ter o tiro e você não precisa ficar botando a cara ali, então. Atira e se esconde. Você vai evitar tomar dano ali. É isso aí, uma play bacana de uma cor aí. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Mais uma vez, dá aquela ajuda para o canal. Compartilha, se inscreve no canal. Aciona aquele sininho lá em cima para ter a notificação. Quando tiver vídeo novo no canal, ser avisado. Ajuda o canal a crescer e estar fazendo cada vez mais play bacanas para você. Para vocês aí. E é isso aí. Espero que tenha agradado a todos. Tem alguma sugestão? Bota no comentário aí. Fala que está ruim, fala que está bom. Sugere aí, participa aí. O importante é participar dos vídeos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima aí. Valeu. Tchau.